Acordei cedo e saí bem devagarinho Bem de mansinho pra ninguém descopiar E no percurso me encontrei com um amigo E de repente começamos a conversar Me perguntei qual o motivo dessa pressa Ele não interessa, é um assunto particular Quando cheguei em frente ao seu portão Sua mulher me convidou para entrar Fiquei nervoso, errado e sem sentido Mas o melhor dessa história eu vou contar Quando eu entrei naquela casa me assustei Pois a mulher me convidou para dançar É logo, 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 glu, glu, glu Esta é a dança, é a cantiga do peru É logo, 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 glu, glu, glu Nessa pegada vou me acabar mais curto Acordei cedo e saí bem devagarinho Bem de mansinho pra ninguém descopiar E no percurso me encontrei com um amigo E de repente começamos a conversar Me perguntei qual o motivo dessa pressa Ele não interessa, é um assunto particular Quando cheguei em frente ao seu portão Sua mulher me convidou para entrar Fiquei nervoso, errado e sem sentido Mas o melhor dessa história eu vou contar Quando eu entrei naquela casa me assustei Pois a mulher me convidou para dançar É logo, 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 glu, glu, glu Esta é a dança, é a cantiga do peru É logo, 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 glu, glu Estou feliz porque eu estou mastur É logo, 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 glu, glu Esta é a dança, é a cantiga do peru É logo, 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 glu, glu Nessa pegada vou me acabar mais curto Linha do acordeon, a pegada diferenciada chama